Em cada coração de boênio Existe uma tristeza qualquer Se a gente procurar vai encontrar No fundo uma saudade de mulher Em cada coração de boênio Existe uma tristeza qualquer Se a gente procurar vai encontrar No fundo uma saudade de mulher Boêmio sonha com a lua Boêmio vive na rua Leva uma vida banal Uma vida qualquer Porque no coração Só tem desilusão Só tem uma saudade de mulher Em cada coração de boênio Existe uma tristeza qualquer Se a gente procurar vai encontrar No fundo uma saudade de mulher Boêmio sonha com a lua Boêmio vive na rua Leva uma vida banal Uma vida qualquer Porque no coração Só tem desilusão Só tem uma saudade de mulher Em cada coração de boênio Só tem uma saudade de mulher Em cada coração de boênio Só tem uma saudade de mulher E aí E aí E aí E aí E aí E aí